Fala seus cabeças de lampada, beleza? Eu sou o Hirozen com mais um vídeo pra vocês E é o seguinte, vocês já assistiram o episódio 4 De Aventura Crystal, né? Se vocês não assistiram, vai lá porque o episódio tá muito top, mano Teve muita porradaria Sangue, transformações, explosão Tiro, quer dizer Teve tiro não Mas eu tô preparando o episódio 5 já E eu tô querendo trazer algo bem legal pra vocês Então vai demorar um pouquinho Tipo, uns 3 anos e meio Caracas Caraca, eu tô zoando, 3 anos não, tá doido? Não sei até quando eu vou terminar Eu não sei até quando eu vou terminar Mas eu vou se esforçar pra trazer o episódio mais rápido Que você, porque vocês estão ficando louco, mano Quando o episódio 4 terminar, vocês ficaram tipo assim, ó Ah não, porra, mano Ah não, mano Porra, tá mal feliz, mano Enfim, no episódio 4 O Eribito explica algo sobre Os 4 Chirois Os 4 Chirois são os guerreiros que conseguiram atingir a forma Crystal Olha só Todo Sayajin pode atingir essa forma Mas, na minha série Os Chirois são os únicos que atingiram essa forma Entendeu? É, Chiroi em japonês significa branco Por isso que eu escolhi esse nome pra representar esses guerreiros Agora, a pergunta que fica Quem vai ser o 5º Chiroi? Porque só temos 4 Chiroi Então, quem vai ser o 5º Chiroi? Qual é o próximo Sayajin que vai despertar a forma Crystal? Vocês querem mesmo saber, mano? Então assiste os próximos episódios Porque eu não tô aqui pra dar spoiler pra ninguém, não É isso mesmo Mas, falando sobre a série Esse é o 1º Arco Cada Arco eu vou tentar trocar de música e abertura Nesse 1º Arco não vai aparecer muitos personagens Só alguns mesmo pra vocês conhecerem E aí, no 2º Arco que eu vou tentar colocar vários outros personagens diferentes Tipo, talvez o Tigre TV também Eu vou colocar O meu personagem, não sei Mas, é isso No 2º Arco, quando eu mudar a música, mudar tudo Vai aparecer vários outros personagens novos E é isso, mano Então, pessoal Compartilhe minhas animações pra todo mundo Pra batermos a meta de 2 mil inscritos até o final do mês Até o... Não, até o final do mês que vem, né, mano? É... Eu quero 2 mil inscritos até o final do mês que vem Porque ainda nesse ano eu quero recuperar os meus 17 mil inscritos Que foi roubado pelo meu maior vilão Vocês sabem quem é o meu maior vilão, né? Não preciso nem falar, mano Não preciso nem falar Enfim Até o próximo vídeo, pessoal Valeu Falou Se inscreve no canal aí, beleza? Valeu Tchau 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 Tchau